Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Equatorial Energia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra 4T22, depois a base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 42% de R$ 7.916.000 para R$ 11.245.000, um ganho de R$ 3.328.000. Resultado bruto subiu 33,3%, resultado operacional subiu 10,6% e o lucro subiu 46,6% de R$ 459.904 para R$ 674.185. um crescimento de R$ 214.281.000. Margem bruta caiu 1,92 pontos percentuais de 31,06% para 29,14%. Margem operacional caiu 4,48pp e a margem líquida subiu 0,19pp. Passou de 5,81% para 6%. Números excelentes, apesar aqui a observação em relação à margem bruta, que reduziu um pouquinho. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8,5% de R$ 10.361.000 para R$ 11.245.000, um crescimento de R$ 883.988. Resultado bruto caiu 0,9%, lucro operacional caiu 19,6% e o lucro do período recuou 6,4% de R$ 720.000 para R$ 674.185, uma redução de R$ 45.838. Margem bruta recuou 2,77 pontos percentuais de 31,91% para 29,14%. Margem operacional caiu 5,5pp e a margem líquida recuou 0,95pp de 6,95% para 6%. Então, apesar do ganho aqui na receita, olha aqui nos custos e nas despesas, porque tivemos aí queda aqui, variações negativas. E olho nas margens também aqui. Então, aqui na base trimestral não foi muito legal, apesar do ganho da receita. Vamos ver os 12 meses aqui então. 2022 para 2023, a receita subiu 51,1% de R$ 27.132.000 para R$ 40.985.000, um crescimento de R$ 13.852.000. Resultado bruto subiu 41,7%, lucro operacional cresceu 44,9% e o lucro do período subiu 51,1% de R$ 1.373.000 para R$ 2.075.000. Um crescimento de R$ 701.654.000. Margem bruta recuou 1,95pp, passou de 31,57% para 29,63%. A margem operacional caiu 0,79pp e a margem líquida aqui permaneceu estável 5,06%. Números bons aqui, porém, olho na margem aí também, né? Vamos ver aqui então. Lucro por ação, alguns indicadores. Nos últimos 12 meses, lucro por ação R$ 1,81. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 31,66. E o PL aqui está em 17,5, ok? Eu acho que está um PL um pouco elevado aqui. PL aí vem trazendo ótimos resultados, obviamente, né? Porém, é um premium aí, né? É um PL um pouco mais elevado. Só que quando aí o mercado percebe alguma possível desaceleração, e aqui não foi muito legal do 3T23 para o 4T23, e o PL está um pouco elevado, aí acaba tendo mais espaço para corrigir, né? Porém, números excelentes, mas eu acho que um PL aí abaixo de 10, perto de 10, é um PL mais seguro. PSR 0,89, PSR bom abaixo de 1, PVP 1,72. Valor patrimonial por ação R$ 18,39, ou seja, estamos pagando R$ 31,66 por uma ação que vale R$ 18,39. Estamos pagando 72,2% a mais. Múltiplo aqui, PVP 1,72. Retorno sobre o patrimônio líquido médio aqui, 9,8%. Um retorno mais interessante estaria aí em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, variação positiva de R$ 1,519,000. Capital social realizado teve uma alteração aqui, 3T23 para o 4T23, de R$ 9,276,000 para R$ 9,308,000. Número de ações também teve uma alteração aqui. Valor de mercado R$ 36,317,000, com dividendos de 1,1% nos últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 1,026,000. A alavancagem está um pouquinho elevada aqui, considerando dívida líquida de R$ 35,338,000, com o EBIT está ajustado nos últimos 12 meses de R$ 9,801,000. Então está em R$ 3,6,000 aqui, um pouquinho elevada. Pelo patrimônio líquido está em R$ 167,5%, considerando aqui, dívida líquida de R$ 35,338,000, com um patrimônio líquido de R$ 21,093,000. Então está em R$ 167,5%. Vamos ver aqui a DRE resumida. De 2022 para 2023, a receita subiu 51,1% e os custos subiram 55,4% de R$ 18,565,000 para R$ 28,842,000, um aumento de R$ 10,276,000. Com isso, o lucro bruto subiu 41,7% de R$ 8,566,000 para R$ 12,142,000, um crescimento de R$ 3,575,000. Despesas vendas gerais administrativas subiram 36,6%. Perdas pela não recuperabilidade de ativos aumentaram aqui 142,5%, menos R$ 377,526,000 de variação. E outras despesas receitas operacionais aqui, o saldo no caso, despesas reduziu 7,2%, R$ 45,932,000 é de redução nas outras despesas operacionais. E aqui fechamos com um lucro operacional 44,9% maior de R$ 5,277,000 para R$ 7,647,000, um ganho de R$ 2,370,000. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 78,5% de R$ 2,584,000 para R$ 4,612,000, um aumento de R$ 2,028,000. Resultado antes dos tributos, subiu 12,7% de R$ 2,692,000 para R$ 3,034,000, um ganho de R$ 342,051. Adicionando imposto de renda e contribuição social, variação aqui positiva, menor aqui em 2023, R$ 158,505 contra R$ 770,734,000 em 2022, variação de R$ 612,229 aqui positiva, fechou R$ 2,022 com o lucro de R$ 1,922,000 para R$ 2,876,000 em 2023, um ganho de 49,7% ou R$ 954,280. E aqui a tributar os sócios de R$ 1,373,000 para R$ 2,075,000, um ganho de R$ 701,654 ou R$ 51,1%. Aqui eu acho muito interessante sempre observar o resultado antes dos tributos, ok? Porque apesar aqui de receita maior e um lucro aqui operacional maior, né? Teve aqui menos impostos, hein? Então acabou tendo um lucro maior, né? Então acho muito importante observar este número aqui, apesar disso também estar positivo, né? 12,7% aqui de crescimento, porém aqui fechou 49% e 51%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações, elas começaram em 2024 e valem R$ 35,00, com base na cotação R$ 31,66, uma queda de R$ 3,34 ou menos 9,5%. Um ano antes elas valiam R$ 27,65, com base na cotação R$ 31,66, um ganho de R$ 4,01 ou 14,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 26,16, fecharam o ano valendo R$ 35,72, um ganho de R$ 9,56 ou 36,5% a mais. Então elas acumulam alta de 14,5% de um ano para cá, ok? Daqui 2022 para 2023 a receita subiu 51,1%, lucro bruto subiu 41,7%, lucro operacional cresceu 44,9%, o resultado antes dos tributos mais 12,7% e o lucro aqui 49,7% e 51,1%, ok? Então aqui 12,7% no resultado antes dos tributos sobre o lucro e aqui estamos com 14,5%, ok? Vamos lá para o gráfico então, vamos lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro, aqui R$ 26,16 e aí ficou estável, né? Meio que corrigido aqui até o mês 4 e o mercado aqui já antecipando aquela da Selic, ela decolou aqui para os R$ 34,00, corrigiu aqui mês 8, economia global, os americanos aqui, o rally de final de ano e ela subiu aqui para as máximas aí, né? Recentes R$ 35,00, aqui mais um pouquinho ainda, ó, R$ 36,34 ali na máxima pela sombra e vem corrigindo aí desde então, né? Vamos ver mais alguns números aqui então, do 4T22 para um T23 a receita subiu 28,5% de R$ 7,916,000 para R$ 10,176,000 e o lucro caiu 64,4% de R$ 459,904 para R$ 163,686, margem de 5,8 para 1,6% e aqui para o 2T23 a receita caiu 9,6% para R$ 9,201,000 e o lucro subiu aqui 216,3% para R$ 518,000, margem 5,6% 2T23 para o 3T23 a receita subiu 12,6% para R$ 10,361,000 e o lucro subiu 39,1% para R$ 720,000, margem aqui 6,9% e aqui já observamos 3T23 para o 4T23, queda de margem aqui, hein? Vamos ver aqui os 6 meses então, do 1S2023 para 2S2023 a receita subiu 11,5% de R$ 19,378,000 para R$ 21,607,000 e o lucro subiu bastante aqui, hein? De R$ 681,385 para R$ 1,394,000, uma alta de 104,6% variações muito boas aqui do 1S2023 para 2S2023, bem forte o semestre aqui excelentes números do 2S2022 para 2S2023 a receita subiu de R$ 14,797,000 para R$ 21,607,000 e o lucro passou de R$ 964,165 para R$ 1,394,000 do 1S2022 para 1S2023 a receita subiu de R$ 12,335,000 para R$ 19,378,000 e o lucro de R$ 409,773 para R$ 681,385,000 margem aqui R$ 3,3,6,5, caiu aqui R$ 3,5,000, aqui recuperou margem R$ 6,5,5% gráfico aqui, bonitinho, hein? receita subindo e o lucro aí, ok, tudo certo vamos ver então aqui 2021, 2022, a receita aqui em 2021 estava em R$ 24,240,000 passou para R$ 27,132,000 aqui em 2022, um ganho de 11,9% porém o lucro caiu R$ 62,8% de R$ 3,694,000 para R$ 1,373,000 margem de 15,2% para 5,1% apesar de estar boa margem aqui, né? 5,1% temos que ver que aqui em 2020 estava com 16,6% estamos vendo aí receita crescendo, o lucro tudo certo, muito bonitinho porém sempre olhe aí nas variações das margens, né? e variações negativas aí também, né? porque aqui não foi muito legal o 3T23 para o 4T23 apesar de resultados excelentes e eu acho que esse pele está um pouquinho elevado aí, hein? ela pode manter, obviamente, um pele mais elevado desde que eu continuo entregando resultados aí de acordo com as expectativas do mercado, né? bom, é isso que eu tenho prazer em relação ao Equatorial muito obrigado por sua atenção desejo muita boa sorte para vocês, sucesso para todos e até a próxima!